Salve, salve galera, beleza? Isso é o JTGB Começando mais um vídeo E hoje pessoal Vamos Vamos jogar online, tá? Começando Fazer uns pontos lá e tal Vamos embora sem perder tempo E Se você está assistindo Esse vídeo ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal E Ativa o sininho para receber todas as notificações, beleza? E compartilhe suas redes sociais, tá amor? Deixa o like, se inscreva e ativa as notificações Compartilhe Vai contar nesse dia mais A nossa casa, tá amor? Você pode se inscrever no seu like E estamos juntos Tchau E aí Tchau Tchau O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?